E aí, pano de louco! Tudo em paz ou não? Tem uns dias aí que eu não gravo Tamo com o skate board aqui, velho, no banco Primeira vez que anda com essa moto com o skate Tamo indo fazer um rolezinho de skate E eu quase perdi a câmera, cara Na real eu não sei ainda se ela tá boa, se ela não tá O que aconteceu? Eu fui com a... Fui pra remar com ela E ela... Bom, tá gravando E ela... Cara, eu acho que deu alguma infiltração Entrou um pouco de água, alguma coisa E pela caixa estanque, né? Que é a caixa fechada, só que ela já tava meio zoada A caixa E aí eu acho que entrou um pouco de água E aí, né? Se que entrou um pouco de água Ela... Molhou, cara E aí, tipo, parece que deu uma zoada na bateria dela Por dentro ali, no encaixe da bateria Cara, tá um vento Vai ser uma roubada esse rolex skate hoje Puta do vento, cara Vai chover, mano Olha isso, cara Olha os coqueiros Vai ser uma cilada, velho Esse rolex Porra, aí é foda, hein? Pegar a chuva O rolex skate vai ser ruim por causa do vento Olha isso, cara Vou até abaixar a viseira aqui E não vai render rolex skate E se chover, eu tô enrolado, né, cara? Não queria pegar chuva com essa moto nunca na vida Ela é de açúcar A moto é de açúcar, cara Então a gente tem que ir até do outro lado aqui da cidade, cara Vamos aqui pela ola da praia mesmo Mas tô meio desanimado, viu, cara? Com esse tempo Olha isso Acho que eu vou só bater lá, dar um salve no brother E voltar Essa moto toca, cara Uma puta de uma moto Então tamo testando aí, cara A câmera de novo Pra ver se ela vai funcionar Se ela não vai Eu joguei um WD na Na parte interna da parada da moto Da moto, da câmera Mas não sei, cara Se vai funcionar Fiscalização de trânsito Vamos ter que tomar cuidado Pra não ultrapassar na faixa contínua E tomar uma multa Cara, o carro é de praia grande aqui Mas a placa é de Campinas Cara, esse rolé vai miar Esse rolé vai miar Aqui pode Aqui já não pode mais Olha lá Faixa contínua Esse rolé é foda, hein Olha isso, cara Não vai ser legal Acho que eu só vou lá Dar um salve mesmo No camarada E falar aí, cara Não vai dar virar esse rolé não Vou embora Fica com o meu skate aí E eu vou meter o pé Olha, uma placa de isopor, cara Desviei dela a tempo Não sei se vai dar pra ver Ó O skate aí Cara, olha aqui Roubada Roubada total Roubada total, velho E eu tenho que ir lá no final, cara Uma rolézão Tentar dar uma acelerada aqui Pra andar mais rápido Se não, cara Não vai virar nada O vento, cara Levando tudo embora Eu tô sem blusa ainda Eu tô sem blusa ainda Mas eu tenho uma blusa aqui Aqui, né Na mochila É, cara Olha isso, cara Areia jogando pra tudo que é lado Ó, maisão Mexidaço Pra lá Tenho certeza Que ali já chuva Já, mano Já, mano Mas se der uns pingos Já volta na mesma hora, velho Já nem voa Porque, cara Que rolê que vai virar com isso aqui O skate e o vento Influencia muito, né, cara Olha isso Cara, a gente tem que ir até Olha, velho A moto tá jogando Imagina no skate Eu tenho que ir até o número 11.000, cara Eu tô no 5.000 ainda 4.400 Não é nem no 5.000 ainda Então vai ser um vídeo Sem muitos conteúdos Informativos Informantes Acerca da respeito Da motocicleta Vai ser só mais um vídeo Pra testar Pra ver se a câmera Tá aguentando O problema não é a câmera em si Eu acho que é o O terminalzinho ali Da bateria Que tá ruim, entendeu Cara, é o rolê no meio do tornado Tá louco Isso aqui é vento de tempestade Que doideira, mano Olha no retrovisor Já foi jogando aí Esse HB20 Pra cima de mim Olha que tempo, cara Nossa, essa moto Chega a dar pipoca Cara, imagina de bike Olha lá Não sai nem do lugar Você tá louco O que que nós estamos fazendo Tava um dia bonito, cara Hoje Muda completamente Uma fechada De leve O cara ainda pediu Uma desculpinha ali Que desculpinha não adianta Uma desculpinha dessa Eu posso entrar na tua porta Mano, é roubada, velho Volta pra casa Nossa Que buraco, velho Que eu passei agora Mano, ali é chuva, cara É chuva Vamos ver Seis mil, cara Ah, moleque Eu acho que eu vou voltar Eu vou é voltar, velho Você tá louco Isso aqui não vai virar nada Vou voltar e embora Existido, moleque Só levei a moto e o skate Pra passear, só Não vou, cara Vou chegar até lá Ainda vai ter que ir pra outro bairro E o skate não pode molhar, né, cara A moto, eu até pode Mas o skate não pode Porque ele apodrece o shape, né E outra, cara Vai andar nessa condição aqui Que jeito Olha isso Vamos seguindo aí Até onde eu não sei Se eu começar a sentir Pingo de chuva Eu volto embora Pra trás ali Eu sei que não tá chovendo Porque eu vim de lá, né Ainda, né Se não, qualquer coisa Eu tenho que ficar lá Na casa do camarada Esperando a chuva passar Mas com esse tempo aqui Tá difícil Pra amanhã já é Mudança de tempo total E chuva Então isso aqui É chuva vindo, entendeu Cara, tá sinistro o bagulho Olha É, cara O rolê da tempestade É louco Cada coisa que nós inventamos Por que não foi de manhã, velho Por que não foi cedo Fazer isso Tava de boa hoje Daria, né Cara, eu vou Nem que seja pra bater lá E falar, velho Vou embora Vou embora Tchau Porque, mano Não dá, velho Tá jogando a moto De lado, velho Tá um vento Sei lá De uns 20 por hora Talvez 30 Não sei Nem dizer E eu ainda tô longe, cara 7.800 Eu tenho que até 11.000 Ah, vai dar ruim Vou voltar, cara Vou voltar Porque tá osso Eu falo vou voltar Mas tô indo pra frente Tá ligado Ai, aqui ainda tem um desvio Maluco Cara, não tem onde Eu já levo o tempo Tá bonito O tempo tá feio Pra todo lado Nossa, buracão Vou voltar embora, velho Esse rolê vai ter que ficar Pra outra hora Vou abandonar, cara Desculpa aí, meu amigo Mas não vai ser dessa vez, não Porque eu não quero tomar chuva, não, cara Mais ainda pelo skate, né Oi, cara Tudo bem aí? Pode ficar aí Vou te atrapalhar, não, mano Um gato no meio da rua Ó, vamos voltar Pelo lado da praia aqui, né Que furado esse rolê, velho Luzano, mas como que a moto se comporta nessas ruas buracadas aí de paralepípedes Parece ser símbolos Cara, ela vai muito bem Claro, né Não vai igual uma Lander, né Da vida Uma moto alta, né Mas ela vai bem, cara Ela é... A suspensão dela é muito macia, cara É... Bem macia mesmo É, cara Abandonamos a missão do Valé Foi mais um teste de câmera Do que qualquer outra coisa Enchi o tag da moto Colocamos 10 litros de gasolina comum Um por sessenta e um reais, se não me engano Olha aí, velho Não dá pra segurar a moto Olha o mais como que tá Essa GoPro é uma zica, né Não dá pra ver nada Mas o mais tá totalmente bagunçado e louco, velho Quando isso acontece é porque O negócio tá doido Olha aí os coqueiros A força do vento que tá É, cara Se meu amigo ficar bravo, paciência, né Porque ele tem carro, né Se chover, pôr o esquete dentro do carro e não molha Aí eu tô enrolado aqui Mas é isso aí Vamos que vamos Tudo é testes, né Fazer o quê? Mas eu tive a... Fiz a tentativa, né Essa moto na desaceleração, cara Ela é muito doida É um ronco, cara Mas é um ronco que vocês não tem ideia, não Segura 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 E aí Como que tá o áudio aí? Tá funcionando? Tá legal? Bom Tá gravando ainda Então eu acho que Tá salvo a câmera Mas infelizmente Eu vou ter que parar de Fazer os vídeos aí Na remada Pelo menos eu vou ter Enquanto eu não comprar Uma outra caixa de tanque Eu vou ter que substituir A minha caixa de tanque Comprar uma nova Porque aquela lá, cara Ela tá... Vai correr risco de entrar água lá E eu perder a câmera E aí não vai ser legal, né E aí não vai dar bom, não Puta, cara Eu não acredito que foi Essa perca de tempo De gasolina De tudo, velho Saindo aqui Pra esse corre Desse valet Doido de skate Pelo menos dá pra levar Skate bom na moto Tem que tomar cuidado Em situações Igual a essa aqui, né Pra não bater o skate No retrovisor É, cara Pelo menos estamos safos aqui Sem pegar chuva Sem molhar o skate E já era Mas o rolé Ficou pra outra hora, cara Outro dia E aí vamos ver aí Se eu levar a câmera Se eu tiver com a câmera Eu... Ver se eu gravo alguma coisa aí Alguma manobra aí Alguma manobra do brother aí Mas tem um... Tem uns Vig Skate aí Já postados aí no canal Lá atrás, né Coisa de alguns anos atrás Aí tem uns Vig Postados E é isso Olha aí as viaturas aqui, ó Tem boa parte delas Que são Uno Uno de viatura Viseira tá toda ruim Pô, o que custa O cara dar um espacinho, né, velho Custa nada, né, cabrô Custa nada O cara tá vendo a moto atrás E não dá um espacinho, cara Só porque eu sou um agente de trânsito Do mal Não gosto de motocicletas Ai, caraca E é isso aí, cara Essa aqui é a cidade maravilhosa Até nesse tempo fez A cidade é bonita Não sei como consegue Quer dizer Eu sei como, né Só vocês olharem aí O visual aí O calçadão Tudo isso aqui é ciclovia, ó São 25 quilômetros de ciclovia 25 quilômetros de praia Esse monte de coqueiro Imagina, cara Quanto custou Tudo isso de coqueiro Pra essa cidade É um negócio milionário Só de coqueiros, cara Mas é uma cidade Com calçadão Bonito pra caramba Tamo passando aqui Bairro da aviação agora E é isso Aí, o maneiro de skateboard Na remada Ah, cara Acabei arregando Pro rolê, viu Que zica Deixa eu tomar aqui Na tocada suave Filmando aí O movimentação Olha o vento Cara Deus do céu Tá sinistro Aqui tem uma pista de skate, ó Bem colada na praia Só que ela é bem abandonada Cara É um mal Um descaso Com essa Com essa pista Ekskate Que é complicado Mas tem umas outras aqui Que tão muito boas E hoje eu ia em uma Que eu nunca fui, cara Primeira vez que eu ia Nessa Aqui dá pra ver bem, ó Faixa de areia Um maisão ali Aqui tem uma faixa de areia Bem extensa, cara Bem larga Eu gosto demais Esse lugar aqui Acho que é o lugar Que mais dá pra ver Então é isso Chegar ali Voltar embora Mandar mensagem Pro camarada Falar, véi Sem condições Voltei Desistir do rolê Desistir do rolê Não teve jeito não, véi Caralho, tá rolando Altas ondas Altas ondas Doida Ó, uma Suzuki Yes Difícil de ver Hoje em dia É uma Suzuki Yes Muito difícil, cara Acho que elas Se acabaram já É uma ou outra Que tu vê pra rua Aí Cara, parece que Entrou sem dar seta Mas ele tava dando seta Mas ele entrou Meio esquisito ali Tempo doido Aqui é assim, cara De manhã tá sol A tarde vira pra chuva Depois abre o tempo De novo Mas agora Pra eles vão Os próximos dias É tempo zoado mesmo É chuva E chuva E chuva Esse rolê Vai ter que esperar Tá bom, né Pelo menos Fizemos Demos um giro De moto Pela hora da praia Não tenho que reclamar Não Em plena Terça-feira Hoje Dia 14 De setembro 4 horas da tarde Até que não tá tão ruim, né GMT-07 No toque Tá, é bom demais Só agradecer Pena Que não Não deu pra cumprir a missão Que era um rolêzinho de skate Então é isso aí Tamo nessa tocada aqui Do tiozinho Aposentado mesmo Suave Não vai chover Agora já Aqui tá mais limpo Do que pra lá Onde a gente tava indo Não sei se deu pra ver Na câmera, né Mas tá muito feio Cara Isso aqui é chuva Daqui a pouco é chuva Então é isso aí Demorou Eu vou pausar aqui Depois a gente volta Foi mais um teste da câmera aí Até agora tá gravando Então acho que vai dar pra continuar gravando os vídeos aí Menos na água, né Na água eu vou evitar agora Até a hora que eu comprar a caixa de tanque Eu quero comprar a caixa de tanque fechada nova E comprar aquela basezinha da Da GoPro pra colar na prancha Aí sim a ideia é fazer uns vídeos aí na remada E uns ângulos diferenciados Vai ficar legal Demorou? Então é isso aí Vamos ver a temperatura da moto Nessa tocada aqui Tiozão aqui 101 graus Cara, ela esquenta Tu gosta que acelerar, né Desgramada Olha, ela vai subindo, cara Ela gosta é Do toque soviético Aí ela fica pioninho 80 85 graus E olha aqui, ó Não tá nem calor, cara Ó, 104, cara Ela vai subindo Agora que eu dei a acelerar a guia Talvez ela Isso aí, valeu, nóis Tchau 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 Obrigado.